O homem de blusa verde que entra na loja de sandálias vai aplicar um golpe. Lá dentro, ele experimenta e escolhe dois chinelos. A funcionária já direcionou ele para o caixa, onde ela fez a soma e foi fazer o pagamento. E ela perguntou se poderia fazer no Pix. E ela falou, pode sim. E nós temos o código que é para o cliente já fazer a leitura e fazer o pagamento. Para a vendedora, o homem mostrou esse comprovante. Ela ligou para o dono da loja e pediu para que ele confirmasse se o valor tinha caído na conta. E nesse momento ela fez e não caiu. E ela, após ter visto ele mostrando para ela o comprovante, ela infelizmente caiu no erro de deixar ele ir. Depois disso, foram várias conversas pelo WhatsApp na tentativa de receber o valor. Mas o homem só enrola e até promete que vai à loja levar o dinheiro. A vendedora descobriu como funciona o golpe. Quando o cliente faz a transferência, a mensagem que aparece é essa. Pronto, seu pagamento foi realizado. Quando alguém faz um agendamento da transferência, a mensagem diz. Pronto, agendamento realizado com sucesso. Foi o que o homem fez. Mas ele apagou a palavra agendamento. E ficou assim. Pronto, foi realizado com sucesso. O espaço da palavra apagada fica em branco e passa despercebido. Aqui na loja, o prejuízo foi de 92 reais. Mas o mesmo homem conseguiu passar por outros comércios e levar mercadorias com valores ainda mais altos. Um vendedor de tênis relata nesse áudio que o prejuízo dele foi de mais de 500 reais. Ele fez a mesma coisa comigo, só comigo com um valor mais alto. 590, foi dois tênis que eu vendi para ele. O PIX é uma modalidade de transferência de valores muito mais rápida e sem a cobrança de taxas para pessoas físicas. Quando a transferência é para uma empresa, as taxas são bem menores, o que ajuda na hora das vendas. Antes de darem a quitação de qualquer pagamento ou de qualquer recebimento através do PIX, verifiquem se o crédito realmente foi feito na sua conta. Porque infelizmente pessoas de má fé estão se valendo dessa fraude. A vendedora registrou um boletim de ocorrência. A delegada de crimes cibernéticos fala de outra forma de golpe através do PIX. Aquela pessoa que às vezes é abordada, não desconfiar que realmente se trata de um golpe e acaba devolvendo para aquela mesma conta daquela pessoa que entrou em contato com ela, aquele valor que na verdade jamais entrou em sua conta. Então estejam atentos a essa primeira forma de golpe envolvendo PIX agendado. O PIX é uma ferramenta criada pelo Banco Central que passou a existir no Brasil em novembro do ano passado. Veio para facilitar, mas todo cuidado é pouco. As pessoas devem estar atentas e realmente só disponibilizar o produto depois que conferir e tiver certeza que aquele valor enviado pelo PIX estará disponibilizado na conta da empresa ou do proprietário da empresa. Na loja do Luiz, atenção redobrada. A gente já tinha a política da empresa, o PIX, que o cliente confirma para ela, entra em contato comigo, que eu sou o responsável pelas contas, e a gente faz a confirmação. Confirmou, a gente libera a mercadoria. Não confirmou, tem que ver o que está acontecendo. O que está acontecendo, tem que ver o que está acontecendo.